Hoje eu parei pra colocar minha cabeça no lugar Tem mais de três semanas que a gente não para pra conversar Será que aquela foto ainda tem a carta que eu te entreguei junto? O teu porta-retrato continua iluminando o meu quarto escuro Domingo é quando eu penso nela A vida que eu levei foi boa junto a você E a saudade nunca me dá trégua São coisas da vida que a gente não pode prever Domingo é quando eu penso nela Eu agradeço a Deus por ter vivido com você Ainda vejo as histórias dela Mas o tempo mostrou que a vida não era pra ser Bem que na cabeça fica tudo de bom que a gente já viveu Viagens, restaurante, um zolê com os amigos, meus e teus Será que aquela foto ainda tem a carta que eu te entreguei junto? O teu porta-retrato continua iluminando o meu quarto escuro Domingo é quando eu penso nela A vida que eu levei foi boa junto a você E a saudade nunca me dá trégua São coisas da vida que a gente não pode prever Domingo é quando eu penso nela Eu agradeço a Deus por ter vivido com você Ainda vejo as histórias dela Mas o tempo mostrou que a vida não era pra ser Com você Com você Com você Com você Com você Com você E aí, deu boa?